E agora com vocês, mais um Super Show dos Irmãos Mario! E agora com vocês! E agora com vocês! Oh, o chefe imperial da grande ordem dos bombeiros! Oh, o chefe imperial da grande ordem dos bombeiros! Oh, o chefe imperial da grande ordem dos bombeiros! E agora com vocês! E agora com vocês fazem jus à indicação da grande... Oh, não tem problema! Será um prazer! Quando vai começar? Agora! Agora! Se realmente merecem ser os bombeiros do ano... Não tem com o que se preocupar! 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 O que é que se preocupar! O que é que se preocupar! Santo Rabioli! Alguém está em apuros! Socorro! Foi daquele lado! Vamos! Tempero de mistério! Veja! É o boné e a lente do rei Luxon! Mas onde está o rei Luxon? Deve ter sido sequestrado! Se-se-se-se-sequestrado por quê? Eu vou descobrir! Ou não! Me chamo Sherlock Mario! Aquela laçanha podre nunca vai nos achar aqui embaixo! E tendo Sherlock Holmes como prisioneiro... Agora posso cometer o crime idiota do século! Você jamais conseguirá isso, professor Coppa! Ah, não? E quem vai me pedir? Eu acho que está de mãos atadas no momento! Mãos atadas! Essa foi boa, chefe! Ai, ai! Então, seu super super detetive de Araki! Aposto que não sabe qual será o meu plano! Elemental, meu caro Coppa! Você vai entrar na torre de vitória e roubar a nova arma! A bomba d'água! Vocês aí! Qual o língua de matraca que cantou o serviço todo? Eu aposto que foi o Bowser! Ô patroupa que fala demais! Foi você, seu desgraçado mentiroso! Isso era elementar, meu caro Coppa! Esse é um tipo de crime que só um idiota poderia cometer! Ai, seus otários desviolados! Temos um copa plano para iniciar! Fora! Então, essa é a famosa casa de Sherlock Holmes da Rua Bunkers? A gente está procurando o quê? Elementar, meu caro Fungo! Pistas! Santo Canelone! Mario pensa que aquele boné faz dele um detetive! Ai, seu garacinho! Filha da mãe! Ai, ai! Não desistam! Um bom detetive sempre usa a cabeça! Opa! Aquilo deve ser um gravador! E o próximo passo de Coppa será roubar a bomba d'água da torre de Vitória! Santo Molho! O Coppa está aqui em Vitória! E eu aposto que ele sequestrou o Tom! Nós vamos achar esse tal de Coppa e estragar os planos dele! Essa disfarce foi uma grande ideia, chefe! É claro que foi uma grande ideia! Foi minha, não foi? Só um copo esperto foi eu para entrar na torre da Vitória! Bomba d'água! Grandes bolas de queijo! Aqui é a bomba d'água! Oução mágica! É a sua vez! Com essa arma eu vou entubir todo cano de Vitória e inundar a cidade com água de esgoto! Isso é o que eu quero ver, Copo Otário! Essa não! É aquele ravioli de bombeiros! E os seus assistentes também! Iniciar o Copo Ataque! Iniciar o Copo Ataque! Vamos mostrar a esses bomba d'água como é que se luta! Afinal, nos encontramos, seu lagarto nojento! Vamos lá! Avanceu, seu cara de bica! Com três cabeças é mais fácil! Eu te pego, seu fungo safado! O que? Hein? Ah, é? É um café! Ai, meu canelone! Fiquei desarmado! Eu tenho uma surpresa para vocês, seus trouxas! Estamos presos como bolinhas de aniversário! Agora eu vou mandar vocês, otários, para junto dos anjinhos do céu! É melhor soltar a gente, professor, senão eu vou... Eu vou... Você não me assusta, sua magrela boboca! Ai, ai, esse porc! Olha só! Daqui a pouco, vão virar salame patiados! Adeus, seus toros! O que é que a gente vai fazer? Ah, se eu pudesse pegar meu sanduíche de carne no bolso, seria ótimo! Ai, santo espaguete! Ter fome numa hora destas! Elementar, meu caro Luigi! Veja! O que é que eu vou fazer? Se aquilo me acerta, eu ia virar com um servo! Vamos, temos que pegar aquele copo a bomba! Vamos, temos que pegar aquele copo a bomba! Meu querido chefeinho, a bomba d'água já está quase instalada! Em breve, eu serei o pior vilão que já tacou vitória! O que pensa de mim agora, seu detetive dos detetives de Araque? Elementar, meu caro copo! Você é uma mistura de lagarto e uma espécie inferior de sapo! Seu cérebro é menor que uma ervilha! Sempre tirou as notas mais baixas na escola e bateu muitas vezes o recorde mundial de reprovações! Quando era pequeno, os outros copos te chamavam de lagartixa e nunca deixavam você brincar com ele! Sempre foi retardado e fez xixi na cama até os 12 anos! Poxa, chefinho, ele te conhece bem pra burro, hein? Cala a boca, seu queijo podre! Agora volte ao trabalho, nós temos um plano pra continuar! Mas com a minha que a gente vai achar o esconderijo daquele lagarto! Elementar, meu caro Todd, vamos seguir seu rastro! Olhe, pegadas do copo! Vamos segui-las! O que você vai achar o bagになar! Em mão, pegadas do copo! Enqu nagadas de fog od Ooooh corresponde! Em mão... Uma Ceuta que quer fazer pre nuance do marento! Uma vez engordar, eu estou Virgil! As pegadas do copo acabam neste bueiro. Então vamos descer. A bomba d'água está pronta, chefe. Então vamos emundar a cidade em água podre. Nem mais um passo. Quequinho aí, copo otário. Nossa, que encrenca. São aqueles bombeiros apimentados. Mas dessa vez, seus idiotas, chegaram muito tarde. Atenção, atacar! A gente tem que enfrentar esse pessoal, gente. Opa! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Pense a segurança, copo otário! Socorro! A água está voltando para o encontro. Copa, seu copa plano falhou. Foi tudo por água abaixo. Então, como diz um velho ditado, aquele que erra, mas pode depois, torna a voltar em dia ou dois. Ele fugiu pela soma mágica! Santo Fettuccine, o copa escapou de novo. É, mas com toda certeza ele nunca mais vai voltar à vitória. Obrigado por salvar vitória daquele lagarto rejeitado. E obrigado nada, podia me dar um dinheiro, né? Ora, tem que haver comida em algum lugar. Hum, parece uma lancheira. Mário, não põe a mão aí dentro. Esse é o Kit Matador de Cascavés. Oxem, Oxem, Oxem! Vamos, Oxem, Oxem! Essa foi a primeira vez que o meu lanche me deu uma mordida. Vem, Mário, Luigi, vocês realmente são demais. Muito obrigado, chefe imperial dos bombeiros. É, vocês gostam e mesmo muito valor. Parabéns! O que é isso? Um lançamento? Oh, não, chefe imperial, é só um furinho, um furinho. É, um furinho que vai mudar tudo. Aparentemente vocês não são tão bons assim. Oh, não, não, isso não é nada. Não é. A única coisa que pode me encher agora são algumas cenas da próxima Legendas de Zelda. Os furinhos já foram tapados. É, com cimento espada. Isso não é vazamento. É uma inundação. Calma, não se aflija. Mário, pega o resto da pizza. Vocês não podem enxar agora. É claro que nós vamos enxar. É uma esquerda, Luigi. De pressa, de pressa. É. É. Prontinho. Viu? Viu? Não acredito. É incrível. Olha, eu vou confessar, eu estou impressionado. Isso foi demais. Eu nunca vi ninguém usando nada parecido com aquilo para poder fazer isso. Luigi e Mario, nesses últimos minutos, vocês demonstraram que, sem sombra de dúvida, nenhuma dúvida, merecem o título de Bombeiros do Ano. E é com grande honra que eu, representante da grande ordem dos bombeiros, essa classe amiga, alegre e trapaceira, e é com grande honra que, em nome da grande ordem dos bombeiros, eu creio que já disse isso, mas não importa, porque esta é a verdade. eu, os declaro Bombeiros do Ano. Obrigado, chefe imperial. Você é o maior, o maior. Por quê? Meu Deus. Rápido, rapazes, vamos seguir a chuva de ajudar. Alô? Atenção, isto é urgente. Eu preciso de dez pizzas de mozzarela. Mozzarela! Mozzarela! E! Eu goto! Até a próxima vez, galera! Do the Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step, and then again. Let's do the Mario! All together now! You got it! It's the Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step, and then again. Let's do the Mario! All together now! Come on now! Just like that!